Sem ver a valida, eu não vou sair daqui sem ver com o seu pai O meu mais gostado, eu não vou sair daqui sem ver com o seu pai O meu mais gostado, eu não vou sair daqui sem ver com o seu pai O meu mais gostado, eu não vou sair daqui sem ver com o seu pai